Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais viver Você sabe da dor que eu trago em mim O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar No dia que eu não puder te ver Se eu fosse você eu voltava atrás Pensar em um pouco mais é tão normal De repente descobre quem me quer O que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você É somente teu meu coração Quando existe amor e os dois se querem Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Te amar é tudo que eu sempre quis Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais viver Você sabe do amor que eu trago em mim O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder te ver Se eu fosse você eu voltava atrás Pensar em um pouco mais é tão normal De repente descobre quem me quer O que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você É somente teu meu coração Quando existe amor e os dois se querem O erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Te amar é tudo que eu sempre quis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.